Beleza galera, vai começar a primeira semifinal da Copa Bairro Futebol de Mesa, etapa do Cajueiro. Gabriel e Matheus contra Edivaldo e o Elton. Vale vaga na grande final aqui da etapa do Cajueiro. No saque aqui o Matheus. É a primeira semifinal. Aí o Elton. O Edivaldo passou, pega Matheus aqui, levanta Gabriel, Matheus passa essa bola, volta de novo, vem. Ponto, 1 a 0. 1 a 0. Lede. Vale, Lede. Aí mais um saque o Elton, ajeitou. Vem o Edivaldo. Ponto. Ponto, 2 a 0. 2 a 0. Aí o Elton levantou, o Edivaldo vem buscar aqui. Gabriel, aí o Matheus deixou de peito. Começa o rali, vai tentar passar, sensacional a deixadinha, pegou o Matheus. Volta, de graça essa bola. Levantou o Elton. Passa, Gabriel. Que rali é esse? Defendeu aqui atrás. Voltou, cabeceou. Pega lá, Gabriel. De ombro, o Matheus fez a graça. Lede. Repetição do saque. O terceiro, Lede. O terceiro, Lede. Terceiro. Ponto, 2 a 1. Terceiro, Lede. Ponto, 2 a 1. Bola do jogo agora. Bola do jogo. Serviço. Serviço. Sá que bom. Matheus. Gabriel. Matheus. Pega de mão agora, seu filho. Ponto. 3 a 1. 3 a 1. É a primeira semifinal aqui na área do Cajueiro. Alô, meu prefeito Zé de Manteiga. Que é isso. Olha lá o Gabriel. Pegou na fita. Ponto, 3 a 2. Bola do jogo. Bola do jogo. Sá que viagem. Pega Matheus. Levanta, Gabriel. Matheus. Defendeu, Edvaldo. Voltou. Olha o contra-ataque. Essa bola passou. Fez a defesa. No estilo baiano. Tudo igual. 3 a 3. 3 a 3. Acabou, hein? Gabriel. Matheus. Pega, Edvaldo. Voltou para o Elton. Levantou. Let. Pegou na extremidade. Repetição do saque. Olha lá. Deixadinha. Voltou. Let. Segue 3 a 3. Olha lá. Pega o Matheus. Voltou. Gabriel agitou para o Matheus. Ai, buscar Edvaldo. O Elton vai ajeitar de peito. Sensacional. Ponto para Matheus. E Gabriel. Gabriel. Tá no grito. Tá no grito. Vai balançando ele. Vai balançando ele. Consegue 3x3 Bola em jogo Leque 2x2 Aí o Tino saca Leque Ponto Para Matheus e Gabriel 4x3 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 no primeiro sete Oi Meu Deus Meu Deus Vamos para o jogo Série B Olha a bola aí Série B Vamos lá Vai sacar aqui agora 4x3 Pessoal da Série B está treinando para o ano que vem É o primeiro jogo da semifinal A galera está na live aqui perguntando Oi Alisson Do Beco da onde? Oxe, eu digo nada Bola em jogo Beco da M Pronto Fica melhor assim Pegou, hein Pegou aqui atrás Olha o Matheus Olha o Rally Tinho Para fora 1x5x3 Está vendo, Abelinho? Como é o negócio? É para dizer Meu nome não passou perigoso Eu estava com a Mago da Dona Ih, é Aí, Tinho Devaldo passou Mateus Defendeu na coxa Ajeitou de pente Deixadinha Voltou Cuitinho voltando Devaldo não passa Ponto 6x3 Deus é mais Let Quem vencer está na grande final Passou Para fora Ponto 7x3 7x3 Aí, Matheus Vai para o saco Tinho Levantou Devaldo Deixadinha Pegou, Matheus Levantou Gabriel Aí, Matheus Oi, Buscai Devaldo Está em jogo Levantou De novo Matheus Testou Ponto 8x3 8x3 E a bola Ficou no meio Do chapéu Das bruxas Outra bola Série B Joga a bola Aí, Série B A bola A bola A bola Depois, olha Outra enganchou ali No chapéu Da bruxa Oi, oi, oi A loboquinha Do Lava Jato Vou levar o carro Amanhã lá De graça Tá boa A Série B Ele estava jogando Ali com ela Pode jogar Pode jogar Devolve para a Série B Pronto Eita A alegria Da gola Quem é Vamos pro jogo Vamos prestar atenção No jogo 8x3 Jogo tá bom Jogo tá pegado Vai Tinho Levantou Devaldo Passou na boa E aí Gabriel E aí Matheus Lá em cima Ponto 9x3 Ponto Do 7 Pra Matheus E Gabriel Ponto Do 7 Aí Ajeitou Não passa Ponto Acabou Primeiro 7 Vitória No primeiro 7 De Matheus E Gabriel Vamos Para o segundo 7 É a primeira Partida Da semifinal Tinho Levantou Voltou Pega aqui Do outro lado O Matheus Levantou Gabriel Deixadinha Veio Ponto 1x0 1x0 Olha lá O Itinho Levantou Divaldo Matheus Gabriel Para fora Ponto 1x1 1x1 É o jogo Aí o Itinho Sacou Matheus Fez a defesa Para o Gabriel Levantar Deu defesa Sensacional A defesa Do Edivaldo Voltou De novo Para o Matheus Pega E aí Olha o contra-ataque E aí Deixadinha Que é isso Passou Está em jogo Está em jogo Para fora Ponto Ponto Para o Matheus E Gabriel 2x1 Que pontaço Chega 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 aqui de novo Tem o defesa Vai passar o Matheus Na boa Volta Luitinho Aí Edivaldo Já pegou o Matheus Já foi para frente Para atacar A invasão Invasão Do Matheus Invasão Ponto 2x2 Para fora Ponto 3x2 Na frente Tim E Edivaldo Então Pegou Dois toques Ponto Tudo igual 3x3 É a Copa Bairro Futebol É a etapa Do Cajueiro Let Repetição Do saque Aí Ajeita Passou Que lindo Ponto 4x3 4x3 Ai ai Levanta Matheus Olha o Gabriel Pega o Tim Ponto 4x4 Serviço Repetição Do saque Bora o jogo Olha lá Pegou Defendeu Passou Ponto 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 5x4 Muito bem Está dando som Menino Bola em jogo Olha foi no limite Agora Edivaldo Para salvar Essa bola Passou Gabriel Que lindo Mais o sexto ponto 6x4 Ele levantou Ele levantou Pegou Ajeitou de ombro De chaleira Para o Baiano Baiano Está rodando não Ponto 6x5 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 Entra no jogo Está dizendo Tinho Olha lá O Matheus Lá em cima Invasão 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 A bola Vai levantar Vai levantar O Edivaldo Tinho O cantinho Pegou Volta Mateus Estufa o peito Passa o Gabriel Rally sensacional Está valendo O sétimo ponto Olha lá Gabriel levantou Para o Mateus Que lindo 7x6 Até Danilo Voltou Menino Quanto que ia perder A etapa do Cajueiro Let Let De novo 7x6 Bola em jogo Aí o Tinho Tocou Passou de graça Passou de graça Essa bola Lá vai Matheus Pegou Edivaldo Olha o contra-ataque Levantou na boa Do outro lado Errou Ponto 7x7 7x7 Oi Ô Danilo Onde tu comprou Essa calça Tinha palma Essa daí Meu velho Meu Deus Buiu Por favor Buiu Você que entende Do ramo Essa calça De Danilo É masculina Oi Ah Então Danilo Não adianta não Isso é melhor Parar A filmagem Ponto 8x7 Falou Quem entende Buiu Entende De moda Moda masculina Feminina Buiu Entende Tira o saque Olha lá Olha lá Levantou 7x7 Vitória 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 No segundo 7 Ditinho Edivaldo Agora Só são 7 pontos Agora Hein Tinho Só são 7 pontos Agora Viu Terceiro 7 Mateus Só são 7 pontos Agora Terceiro 7 Bota em jogo Disse o Baiano Olha a defesa Aqui atrás Vale vaga Na grande final Pegou Levantou Edivaldo Lá vem O tinho de peito Sensacional Do estilo Olha o Levantou Gabriel Vem Mateus Pega Edivaldo Aqui atrás Vai fazer O matar Que errou Ponto Para Mateus E Gabriel Ponto Ô Baiano Eu pensando Que era uma nota De 50 reais Aí no chão Rapaz Me enganasse Hein Baiano Bola em jogo Aí o tinho levantou Pedivaldo Tirou o peso Tá em jogo Deu só dois toques Na mesa Só deu dois toques Invasão Invasão Ponto 1x1 1x1 Amanhã Tem campeonato Aberto De Itapesuma Bola fora Ponto 2x1 Fase De oitavas De final Na arena De Botafogo Amanhã Red Bull E Botafogo Às 13h30 E às 15h20 Tem Bahia E Veloz Ponto Tudo igual 2x2 Que lindo Quem é esse Árbito do teu lado Belarmino Tá conhecendo não É aí ó Belarmino Alô meu amigo Calvuli Aqui na nossa live Que lindo Dando um abraço É o nosso amigo Calvuli Assistindo aqui A semifinal Da etapa Do Cajueiro E aí Edvaldo Ponto 3x2 Como foi a comemoração Doguinha Como foi? Ai tio Que lindo Que lindo 3x2 3x2 é o jogo Dá um sorriso Pelo amor de Deus Que tensão é essa Rapaz Matheus Pegou Tinho Sensacional Voltou Passou Que lindo Que lindo Ponto 4x2 Abrem dois pontos Tinho e Edvaldo Estão muito pertos Da grande final Ele dá um carão Agora em Edvaldo Um carão É o novo Carão Tem que ir papai Agora Olha lá Matheus A torcida Tem que incentivar Matheus Que lindo Ponto Ataque aéreo Ataque aéreo Furou da área dele 4x3 4x3 Qualquer coisa Tem buiúva Chegou Legal Legal Ponto 5x3 Ponto 5x3 Ah tá É quem vai passando A regra né Os próprios 5x3 Bola em jogo Ai eu tiro No saque Viagem Let Bola em jogo Levantou Gabriel Pra fora Match Point Ponto do jogo Para ti Edvaldo Vale a vaga Tinha deu Pula Parecia Ele tava saltando 3 metros agora Ah nossa Caramba 6x3 Foi o cimento Da nossa E ele pulou Isso tudo Zero por um Mateus errou Acabou 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 Mateus Errou o ataque Tio E Edvaldo Na final Já temos um finalista É muita resenha Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Vamos pra segunda Semifinal Vamos pra segunda Semifinal Vamos ver Vamos ver quem é Quem vai enfrentar Tinho e Edvaldo Vamos lá Diego e João Vitor Contra Israel e Pablo Diego e João Vitor Com os coletes Laranjas Israel e Pablo Coletes azuis Vale a segunda vaga Na grande final Vale a segunda vaga na grande final Daqui saem os adversários Didi e Edvaldo Edvaldo Se você tivesse me mandar um recado agora Super silêncio Lady Mané Lady Mané Tá concentrado Tá concentrado no jogo Vai começar a segunda semifinal É a Copa Bairro Futimeza Etapa do Cajueiro Vamos ver quem é Que vai pra final Israel e Pablo Coletes azuis Diego e João Vitor Coletes laranjas Baiano faz aquele sorriso Me ajude A mesa agora Tudo ok Vale jogo É uma alegria Belarmini também ajusta aqui O cronômetro Levantou Ataque Tô invisível Ponto 1x0 1x0 Tô invisível Tô invisível 1x0 Diego e João Vitor na frente Olha lá Vitor Pegou no peito do Diego Voltou pro contra-ataque Pra fora Ponto de Israel e Pablo 1x1 João Vitor De segunda Que lindo Ponto 2x1 Na frente Diego e João Vitor Olha a levantadinha Tentou De joelho Mas não deu ponto Tudo igual 2x2 2x2 A segunda Semifinal Aqui o Belarmini vai fazer uma orientação ali Pra tirar esses sacos aí de plástico Que o atleta pode escorregar Valeu Bela Parabéns aí Vamos pro jogo Bola em jogo Aí o João Vitor Errou Bola curta Ponto para Israel e Pablo 3x2 Vem o Diego João Vitor Pega lá atrás a defesa Vai o Pablo Vai passar essa bola de graça Pro Diego João Vitor Ajeitou Diego Deu defesa lá atrás Voltou contra-ataque Que lindo Ali sensacional Voltou Errou Errou Diego Ponto para Israel E Pablo 4x2 Aí o Diego de novo Pegou de chaleira Sensacional Essa bola volta Passou de graça Diego Tocou atrás pro João Vitor Ataque Tocou invisível Voltou De novo De graça Ponto 5x2 Abrem vantagem A dupla Israel e Pablo Bola em jogo Levanta João Vitor Diego Pegou Parou Foi com o braço Foi com o braço O atleta mesmo reconheceu Ponto 5x3 5x3 Olha lá Fora Ponto 5x4 Encosta no placar Diego e João Vitor É a segunda semifinal Olha a deixadinha Voltou pro João Vitor Diego Pega lá atrás O Pablo defesa Sensacional Tá em jogo Aí o João Vitor Outra defesa Levantou Contra-ataque Pra fora Pra fora Ponto Tudo igual 5x5 Que jogo é esse Ponto De Israel e Pablo 6x5 6x5 É a semifinal Na etapa Do cajueiro Volta de novo A bola veio atrás Pra fora Ponto Tudo igual 6x6 Aí o saque Bom A bola levantada Voltou Fita Ponto Para Diego e João Vitor 7x6 7x6 O João Galana Lava ataque Pegou o Diego Lá do outro lado João Vitor Pra fora Ponto 7x7 Olha lá o Diego Que pegada Aqui atrás Essa bola volta Pro contra-ataque Tirou o peso Da bola Aí volta Pro Diego De graça Vem Israel O Paulo voltou De novo A bola vem na pingadinha Levantou Diego Outra defesaça Volta de ombro Sensação Errou Erro no ataque Ponto 8x7 8x7 É semifinal Olha a testada Sensacional Ponto 8x8 Quem vai enfrentar Itinho E a Divaldo Na grande final Olha lá Não passa Ponto 9x8 7x8 Para Diego E João Vitor Olha lá Testada Sensacional Tudo igual 9x9 9x9 Alô Meu prefeito Zé de Manteiga Quer isso Que lindo Meu prefeito Defesaça Aqui o jogo Tá quente Olha a defesa Volta de novo Lá atrás O ralo E sensação Errou Diego Ponto Para Israel E Pablo 7x10 10x9 Ponto Ponto do 7 João Vitor Ajeitou Pro Diego Pra fora Pra fora Final Do primeiro set Vitória De Israel E Pablo 11x9 Vamos Para o segundo set Vale Vaga Na grande final Pra enfrentar Edivaldo E Tinho Olha Levantadinha Voltou Pro Diego No aéreo Pegou Lá atrás De ombro E aí Pega João Vitor Voltou Vai passar Essa bola De graça São duas Duvas Sensação Errou Tá fora Ponto Ponto 1x0 Na frente Diego E João Vitor Aí De cabeça Volta Volta De novo Essa bola João Vitor Ajeitou Diego Deixadinha A bola Vem mais Atrás Vai vir De graça Vai vir De graça Pra fora Ponto 2x0 2x0 É o jogo Olha o ataque Que é isso Ponto 2x1 Parou Pissou na linha Jogador Falta 2x1 É o jogo Vamos pro jogo Aí o saque Feito Levantou Diego Que defesa Sensacional Essa bola Vem de graça João Vitor Ajeitou De novo Diego Errou Ponto Tudo igual 2x2 2x2 Aí o Diego João Vitor De segunda Deu defesa Aqui atrás A bola ajeitada Tô invisível Volta No contra-ataque Pra fora Ponto Para Israel E Pablo 3x2 Que lindo Ponto 3x3 Disputado Ponto A ponto Como era de ser Aí o Israel Levantou A descer Não passa Ponto 4x3 Na frente Diego E João Vitor Volta De novo Bola Levantada Testou Pegou Lá atrás O Diego Olha Levanta Aqui Ele vem Pro contra-ataque Sensacional Fora Ponto 5x3 Diego Colucar O Baiano O Belarmino Tá aqui avisando A dupla Solicitou Tempo 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 5x3 Israel Israel E Pablo Solicitaram Tempo É a Copa Bairro Futimeza Etapa Do Cajueiro Do Cajueiro A última Etapa O primeiro Sete Quem venceu Foi Israel E Pablo Diego Diego E João Vitor Precisam vencer Para forçar O terceiro Sete Passou Um minuto Bela Passou Um minuto Vamos Jogo Beleza Levantou Olha lá Deixadinha Pegou Diego Lá para João Vitor O Diego Para fora Para fora Ponto Lá 5x4 Obrigado Meu diretor Mas se eu tomar Vou ficar Volta De novo Ali Pegou Com a barriga O Diego Que lindo Tá valendo Tudo isso aí Fita Ponto Para Diego E João Vitor 6x4 Rapaz O lance Foi tão rápido Foi no detalhe Errou Ponto 7x4 Ele testou Na fita Vamos ver Essa levantada Agora Passou Que isso Que lindo Ponto 7x5 Não durma Olha lá João Vitor De segunda Pegou Essa bola Sensacional Lá vai Passou No aéreo Defendeu João Vitor Diego Vai lá em cima Outra Voltou Para fora Ponto 8x5 8x5 Jogo pegado Jogo pegado Pega Diego Aqui atrás Ele vem para o contra-ataque Deixou de peito Voltou Tirou Peso Ponto 8x6 É a Copa Bairro Let's Copa Bairro Fute de mesa Etapa do Cajueiro A última etapa Da primeira fase Foi buscar Jairba Do outro lado Vai chegar Diego Defendeu Para ele Ponto 9x6 7x6 7x7 Ponto Ponto Do 7 Para Diego E João Vitor Ponto Do 7 Let's Saco Tem que ser bom Olha a recepção Agora fundamental Para o ataque Pegou Lá atrás Tocou Tocou Na mesa Com a mão Ponto Fim Do segundo 7 1x7 1x1 No jogo Agora Só são 7 pontos Hein rapaziada Agora Olha só São 7 pontos É o terceiro 7 É o tie break Ponto Para Diego E João Vitor 1x0 1x0 Sai na frente Diego E João Vitor Olha Levantadinha Vem Ponto 1x1 1x1 Sacando a dupla Israel e Pablo Pega a defesa Lá atrás Vai tentar salvar Ponto 2x1 2x1 Na frente Ponto 2x2 Sacando Israel e Pablo Olha Vem de segunda Veio de graça Pegou Olha o contra-ataque Defendeu João Vitor Vem o Diego Tentou passar Para fora Ponto 3x2 Na frente Israel e Pablo Falta Pisou na linha Pisou na linha Agora sim Saque bom Veio de ouvido Defendeu Vai salvar A cabeça Ponto 3x3 3x3 É ponto A ponto Quem vencer Está na final Vai enfrentar Tinho e Edvaldo Olha lá Tocou com a mão Na mesa Ponto 4x3 4x3 E aí Deixadinha Pegou João Vitor João Vitor Que lindo Ponto 5x3 Diego no saque Bola veio atrás Vai tentar passar Pegou Diego Ponto João Vitor A bola veio baixa Ponto 5x4 Ponto Para Israel E Pablo Chegou Voltou De novo Passa Ponto 6x4 Match point Para Diego João Vitor Bola lá em cima Pegou Diego João Vitor Diego Defendeu Voltou de novo Contra-ataque Tirou o peso Diego Agora para você Diego Outra defesa Sensacional Que rally é esse João Vitor Diego Deixadinha Na frente Errou Acabou Acabou Diego Diego E João Vitor Na final Vitória no terceiro Sete A grande final Da Copa Bairro Futimesa Mesa Diego E João Vitor Contra Edivaldo Intinho Quem está torcendo aí Para o Diego E João Vitor Quem está torcendo Para o Intinho E Edivaldo Eita Bichinha Um Dois Três Meu Deus Alô Bengala Bengala Que lindo É o que? Diretor Tem intimidade Oi Vamos dar um sorriso Você está tão estressado Vamos sorrir Está tenso Amanhã Está preparado o Red Bull Amanhã? Está só olhando o pessoal jogar Está só olhando o pessoal jogar Amanhã Qual o placar do jogo amanhã? O que Deus quiser O que Deus quiser O time vem completo Montanha vai para o jogo Montanha vai para o jogo Rapaz Foram buscar a montanha No interior da Paraíba Meu Deus do céu O pessoal disse Para a montanha chegar Aquela mil reais Só de passagem O Red Bull Trouxe Já está em Recife Já está os medalhas Só vim para cá amanhã Meu Deus do céu Está vendo o esquerdo Isso é providência Presidente de morar Sim Coisa boa Está vendo Peter? Isso é um exemplo Que você deve seguir Ao dia O Red Bull Exemplo Organização Planejamento Buscar sempre Os melhores jogadores Lembra que você disse a mim Que era um sonho Abininho jogar lá No Alô Pico Você disse a mim Você está esquecendo? Eu lembro das coisas Tem vaga para ele Tem vaga para ele Tem vaga, né? E aí? Vamos para a final? Oi? Espera Baiana e Bela Foram tomar uma água também Um, dois, três Hoje não deu, né? Eita Foi sonhar esse rádio Oi, oi Que final é essa, menino? Um Dois Três Vila Vila Vai perguntar O povo ali O que é? E aí, vida Cadê a torcida De Diego e João Vitor? Cadê a torcida De Ti e Edivaldo? Eu vou falar Com o torcedor Símbolo, Vitinho Cadê a torcida De Ti e Edivaldo? Aqui, aqui, aqui Deixa um dia Mãozinha Não tinha Corra, rapaz É o coisa do mundo Eu não soube Estar o cara Não vai ganhar nada Vai ficar só com Um saco de cimento Nas costas, né? É, vamos pra foto, né? O Baiano e Bela Armino Olha aí a foto Oi, oi, oi O mascote já veio Pra foto também Pinta e capricha Nessa foto Os finalistas Bora, bora pra foto Vamos pra foto Vamos pra foto Show Vai ali agora Subiu o cara E coroa Oi, oi Hein? Juan? Juan tá na final? Cadê? Juan, é Mateu Tá na final Ele disse que ele tá Tá na final Tá na final Ele disse Disse ou não disse? Tava só vivo aqui Oi, oi Oi, oi Alô, meu parceiro Chapa do cinto Tu é muito querido Vem, velho A galera aqui Gostou de tu demais Que lindo Buiu Buiu tá ao vivo Aqui agora Quem vai ser campeão Buiu? Diga aí agora Na sua Olha, vamos ver Se Buiu é bom De previsão agora Quem é campeão? Veja só Sempre quando chega na final Porque são os melhores Mas eu sou Você pra dupla A sua torcida É de quem? Bill Elton Bill Elton Buiu A sua torcida A sua torcida é de quem? De um Elton Oi Dá jogo, né? Foi atribuiu Dá jogo Que lindo Ai meu Deus Vamos meu diretor Começar esse negócio Bora Vale agora mil reais A dupla campeã Vai ganhar mil reais E a vaga Pra representar o Cajueiro Na grande final Lá em Dona Irenha A mãe de boca nervosa Tá procurando ele Mateus tá dando o recado Pronto Vamos pro jogo Boa sorte As duas duplas Boa sorte Arbitragem Bola em jogo Na grande final É a prefeitura De Itapsuma Com o povo Para seguir Avançando Alô Meu prefeito Zé de Manteca Que lindo É o maior investimento Em esportes Do estado Já tem o primeiro ponto 1x0 Na frente Diego e João Vitor Olha lá Passou essa bola Não pegou Ponto 1x1 1x1 É o jogo Tiro no saque Tiro no saque Let Tiro de novo no saque Let Capricha aqui Let Ponto Ponto 2x1 3x1 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 Vamos focar na final Vale o título Da área do Cajueiro Olha lá Pegou o João Vitor Botou lá atrás João Vitor Na fita Ponto 3x2 Abraçando O nosso secretário Gledson Secretaria de eventos Esportes Dando show Com o Futimeza Olha lá O Diego Karate Kid Pegou lá atrás O Itinho Vai tentar salvar Para fora Ponto 4x2 Volta aqui O Itinho Ajeitou o pé Edivaldo Cabeceu Pegou com dificuldade Volta de novo João Vitor Salvou Voltou Defendeu João Vitor Let Repetição do saque Let Mais um saque Pegou O Itinho aqui Levantou Para o Edivaldo Testou Pegou João Vitor Se ligou Olha a levantadinha Invasão Ponto 4x3 4x3 É o jogo Quem vai ser O grande campeão Da área Do Cajueiro Está disputado O jogo Edivaldo Passou de graça Voltou Olha lá O Diego Outra defesa Aqui para o Edivaldo Cabeceu João Vitor Foi buscar E aí João Vitor Está legal Está legal Pega João Vitor Levantou De novo João Vitor Ponto 5x3 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 É o jogo No primeiro sete Saque feito Levantou Para o Edivaldo Testou bonito Ponto Para o Edivaldo 5x4 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 É a grande final Maquinária Do Cajueiro Que lindo Volta de novo Aí o João Vitor Ajeitou para o Diego Escorregou o Diego Deu sorte ainda Ponto 6x4 Let Mais um saque Volta de novo O Edivaldo Ajeitou para o Edivaldo Testou bonito Pegou João Vitor Lá do outro lado Sensacional Olha lá Ajeitou Errou Errou O Edivaldo Ponto 7x4 7x4 Valdo vai passar Essa bola Tentou Ouve lá A defesa Voltou de novo O Edivaldo Ponto 8x4 Estão perto da vitória No primeiro setlet Estão perto da vitória No primeiro set Diego e João Vitor Aí o Edivaldo Vai passar de graça Essa bola Voltou João Vitor Ajeitou no peito Para o Diego Ponto Para o Diego João Vitor 9x4 7x4 Para o Diego João Vitor Ponto Do sete Vai o Edivaldo Ponto 9x5 9x5 Mais um saque Agora Pegou o Diego Olha a senha João Vitor Para o Diego Let Sacando o Edinho Saque Saque bom Diego Para o João Vitor Diego Pega lá atrás O Edinho Faz a defesa Voltou para ele De novo A deixadinha Ali Sensacional Diego Voltam da defesa Que é isso Ponto 9x6 Primeiro Pegou na mesa Depois na fita Então está válido Tinho no saque Volta A bola Vem lá atrás Para o João Vitor Diego Errou Errou Ponto 9x7 Encosta No placar E tinha Edivaldo A torcida Está ruendo As unhas Nervosa Olha a bola Virada lá Pelo outro lado O Diego Deixadinha Que lindo Acabou Primeiro sete 10x7 A vitória De Diego E João Vitor Desde já A gente quer agradecer A toda a diretoria De esportes Aí a equipe Que está trabalhando Aqui desde cedo Também aos nossos Bombeiros civis Três bombeiros civis Desde as duas da tarde Não faltou Desde as duas Aqui trabalhando Tudo Sol quente E as três bombeiros Ali Presentes Oi Não Quem foi Eu vi não Eu vi três Desde a hora Que eu cheguei Se não foi Vamos para o segundo sete Tinha um aí Que estava voando Mas não era essa não Bola em jogo Pega Aqui o João Vitor Passou de segunda Ponto Ponto Pegou na fita Pegou na fita A Bela Milho Está voando 1x0 1x0 Na frente Tinha Pegou na fita 1x0 Olha lá o Diego Defendeu E tinha o sensacional Não passa ponto 1x1 Vale o título Da área Do Cajueiro Olha a gente Pegou essa bola Pegou o João Vitor Aqui do outro lado Para fora Ponto 2x1 Pisou na fita Pisou na linha Pisou na linha Já Pisou na linha Aí já disseram Lá do outro lado Let's Olha a testada Voltou Defendeu Com o Obedivaldo Vai vir para ele Veio Voltou Diego Fita Ponto 3x1 3x1 Abrem dois pontos Aí o Itinho Edivaldo Saque bom Olha a levantada Diego Ponto 3x2 Bola forçada No fundo Let's Let's Saque tem que ser bom Agora foi Ajeitou Edivaldo De segunda Ponto Dois toques 4x2 4x2 É o segundo 7 Abraçando Nosso amigo Vereador Nenoca Do povo Vereador Do esporte Da sua bola Vem atrás Deu certo ainda Voltou Ajeitou Diego Pega E Tinho Sensacional Vai para fora Ponto 4x3 4x3 Diego Diego No saque Vem o Itinho Ajeita Levantou Edivaldo Para fora Ponto Tudo igual 4x4 Diego No saque Aí o Itinho Ajeitou Vem o Edivaldo Passou Que lindo Ponto 5x4 Na frente Tinho Edivaldo 5x4 Olha a linha Olha a linha Saque bom Chegou Diego Levantou João Vitor Diego Ponto 5x5 Mais um saque Ajeitou O Edivaldo Tirou o peso Veio buscar o Diego Ajeitou Voltou Para ele Que lindo Passa Na frente Diego E João Vitor 6x5 No placar Olha lá O Edivaldo Pegou aqui atrás João Vitor Levantou João Vitor Que lindo 7x5 Abrem dois pontos Diego e João Vitor Olha a bola ajeitada Vem o Edivaldo Tentou A testada Pegou Olha lá Vai pintar Contra-ataque Ponto 8x5 Muito perto da vitória Diego e João Vitor Aí o Itinho ajeitou Para o Edivaldo Passou De segunda Ajeitou Diego Volta Itinho Defesa sensacional Ajeitou Para o Itinho Não passa Não passa Ponto 9x5 Match point Match point Para Diego e João Vitor O ponto do jogo Edivaldo Pegou João Vitor Diego Passa de segunda Essa bola Edivaldo Passou de segunda Veio de graça Diego João Vitor Não passa Ponto 9x6 9x6 Aí o Itinho Levantou João Vitor Pega Edivaldo Sensacional Vai passar Vai passar De graça Diego João Vitor Diego Volta Edinho Edivaldo Acabou 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 Diego Diego E João Vitor Campeões Campeões Na área Do Cachoeiro Campeões Do Cachoeiro Diego E João Vitor Vem 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 pra mesa Vem pra mesa João Vitor Vem pra mesa João Vitor Vem pra mesa Diego Os campeões E aí João Vitor Quer dedicar Esse título Pra quem Irmão Quer dedicar Nem pra mamãe E aí Diego Pra quem Esse título Hoje Irmão A minha mãe Como é o nome Dela Faz aí A dedicatória É pra você Mãe Aê Que lindo Cadê Os troféus Diego Bota o colete Vamos subir Na mesa Vocês são Os donos Do Cachoeiro Sobe Sobe Na mesa Sobe Na mesa Senhoras E senhores Aqui estão Os donos Da área Do Cachoeiro Diego E João Vitor Os campeões Da área Do Cachoeiro Da Copa Bairro Futmes Aqui do Cachoeiro Ganharam Mil reais E vão representar A área No próximo dia Dez No Pátio De Aventos Dona Irene Parabéns Diego Parabéns João Vitor É a prefeitura De Itapsuma Com o povo Para seguir Avançando Que lindo Obrigado a todo mundo Da live Valeu demais Galera Vai estar no Youtube Os jogos Vai estar lá no Youtube Pra vocês assistirem A semifinais E a final Lá no nosso canal Do que lindo No Youtube Segue lá Tamo junto Amor Amor Amor